Olá meus amigos do Musical Box, hoje trazemos Why Can't Live Together, de Timmy Thomas. Infelizmente Timmy Thomas morreu em 2022 com 77 anos, mas quem foi ele? Ora, ele foi o compositor anti-guerra e esta canção Why Can't Live Together, que significa Por Que Não Podemos Viver Juntos, foi um sucesso mundial de 1973 e ela foi emblemática. Elogiado por toda a classe artística, varreu o mundo. Ele nascido em Indiana, nos Estados Unidos, Thomas é conhecido pela música anti-guerra Why Can't Live Together, escrito em resposta mais especificamente à guerra do Vietnã, que era uma coisa que incomodava muito naquela época. Why Can't Live Together vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos, alcançando o primeiro lugar na parada R&B da Billboard e a terceira parada Hot 100 da Billboard também, além de atingir a 12ª posição do Reino Unido. Suas letras de pacifismo e harmonia racial ecoaram com os ouvintes em meio à Ainda Guerra do Vietnã Violenta, né? Então faz o seguinte, dá um play, curte a música, comenta, deixa aí a sua sugestão para qualquer outra música que você puder deixar para nós. E se você for dessa época, comenta, diz o que você achou, se você gostou. Bom, continua sendo uma das músicas R&B mais surpreendentes e minimalistas dos anos 70, né? Da década do século passado, escreveu o jornalista Ben Bilbo Thomas, que é do The Guardian. Então, gente, eu sou José Roberto Abramo, este é o Musical Box, este é o programa de pílulas de música com histórias das bandas, artistas, suas performances, curiosidades e atitudes. Fica com a gente, curte, compartilha e até o próximo Musical Box. Até lá, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau